Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Jokai. Bem, o vídeo de agora é um FD, ficção de debate, de anime de temporada, temporada de verão de 2022, que acabou e eu tô fazendo aqui os vídeos dos animes que eu achei mais interessantes. Esse aqui é um segundo anime, segundo vídeo, tá em ordem de acordo com o chart que eu tô usando lá pra me orientar. Eu já fiz um vídeo de apanhado geral de todos os animes que tá ali no canal em algum lugar, que é vídeo de temporada, que tem mais de uma hora, mas agora eu faço individualmente cada anime comentando e levando um pouco o anime que eu gostei. E nessa temporada aqui teve vários animes e eu começo agora com Yofukashi no Uta. Eu gravo a tela pra vocês e a gente desbrava junto ao Google, junto ao Manimalist, um pouco desse anime aqui que teve nessa temporada. Então, Yofukashi no Uta é um anime bem interessante, cara, é uma premissa bem simples em geral. É só um moleque de uns, sei lá, 14 anos, 15 anos, não sei nem se ele tá no colegial ainda mais, que é o Kou Yamori, ou no caso, que num belo dia, 14 mesmo, resolve simplesmente sair de casa, né? É baseado no mangá, como vocês podem ver. Sai de casa na noite e dar um rolé. É só isso que ele faz. É sim, é a premissa do anime. Só que no primeiro episódio você já percebe, cara, o quanto esse anime tem essa paleta de cor. Violeta. Violeta ou amarelo ou cores muito intensas, mas uma intensidade meio soturna, uma intensidade mais, sei lá, sombria. E essa é a lógica do negócio. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma trilha sonora, uma complementação de ritmo, e, principalmente, uma direção de amplo aspecto, aquelas direções parecidas e típicas de Monogatari e do Shaft. Esse anime não é do Shaft. Ele é do Leiden, mas ele me lembra Shaft, tá? Tanto pelo fato do panorama que ele tem nas cenas, quanto, principalmente, dos ângulos que os personagens fazem. Ele é um pouco mais cômico do que devia, talvez, não sei. Não, o Shaft também é bem cômico em geral. Mas ele é um pouco mais cômico, mas ele tem uma pegada de expressividade corporal, por assim dizer. Principalmente da Nazuna, que é a protagonista feminina. Tem uma expressividade corporal muito interessante nesse anime. Principalmente na Nazuna, que é a personagem feminina. Mas, voltando assim, vai apresentando todo esse dilema do Kou, que, na verdade, é um dilema muito interessante, porque ele é um cara estoico. O Kou, ele não é fraco, ele é um personagem forte. Ele é forte ao ponto de ele encontrar uma vampira, ela beber o sangue dele e ele ficar de boas. Ele é meio fora da caixinha, por assim dizer. Ele é meio... Duh. Assim, não é uma pessoa muito... Equilibrada, por assim dizer. No entanto, ele não parece desequilibrado. Ele é só estoico. Ele é... Meio assim, realidade é complicada, tá tudo bem. Ao mesmo tempo, tem uma ambiguidade muito grande, porque o Kou, ele tá fugindo da escola. Ele não tá indo pra escola, mas ele não tá fugindo porque a escola era um ambiente... Sei lá, talvez violento, com bullying. Não sei. Eu suponho que não tanto. Mas a escola Poukou, ela é uma escola... Nectediosa. Um ambiente decadente. Todo o dia... Dia mesmo, no sentido de... Período diurno, né? Do nascer do sol ao pôr do sol. O Kou, pra ele, tem uma tendência a ser um período mais... No mínimo, fraco, né? Pra usar outras palavras. É tédio mesmo. Ele não tem nenhum vínculo com a cidade, nenhum vínculo com a evolução na sociedade, no sentido de ser um adulto, ou crescer para ser um adulto. Ele não gosta de instituições e sistemas, como escola. Ele se vê puramente... Sei lá... Alienado. Alienado da realidade. Quer ele, queira, quer não. E aí é muito interessante isso. Só que aí ele encontra a Nazuna. E a Nazuna é o sobrenatural. E o sobrenatural sendo um personagem extremamente excêntrico. E aí ele faz uma puta de uma amizade com ela. E a relação dos dois é incrível. É incrível. É muito bonita. Eles são amigos. Ao mesmo tempo, eles são meio que flirty, né? Tem uma tendência a um relacionamento afetivo. Romântico, de fato. Só que a Nazuna é toda travada. Ela é meio pornozona, no sentido de falar bosta. Mas ela, no sentido romântico, afetivo, ela é toda menininha doce. Ela não consegue reconhecer os próprios sentimentos. Uma outra coisa que é interessantíssima é que ele começa a falar para ela que quer virar vampiro. E ela fala como é que virar vampiro. Que o indivíduo que tem essa candidata a virar vampiro tem que se apaixonar pela vampira ou pelo vampiro que vai transformar ele. Então tem uma relação de amor. E depois, no fim do anime, você descobre que essa relação de amor pode ser forçada. Porque os vampiros têm muitos poderes. Tem poderes a lá Agatha Christie, né? Quem curte aqui aquele filme lá do vampiro que fala das coisas, que se entrevista com o vampiro. Aquele filme Entrevista com o Vampiro, que tem outros livros também da Agatha Christie que trabalha com o vampiro. E Annie Rice também trabalha com isso. Acho que a Agatha Christie ou Annie Rice, não sei, é uma das duas. E é muito legal ver a introdução dos poderes do vampiro. Numa das duas, que eu esqueci o nome da autora de Entrevista com o Vampiro. Pode ser Agatha Christie ou Annie Rice, eu não lembro qual das duas. Mas vocês descobrem no Google aí. Mas aí, qual a lógica? É a lógica que os vampiros têm poderes que a gente não sabe ainda no começo do anime. E o começo do anime é a parte que eu mais gosto, porque é a parte de introdução. Por uma decadência romântica. Assim, é melancólico. É meio trágico. E ao mesmo tempo é extremamente apaixonante. É o sentimento de estar livre num cenário de decadência. E é positivo. Eu adoro esses cenários amplos, esses panoramas. Eu adoro a relação dele com a Nazuna. São os episódios que eu gostei demais, assim. Porque me deu uma sensação de noir. Noir no sentido de sombrio, meio decadente. E, cara, depois ele começa a ganhar plot, o anime. E aí começa a relação a engrenar. Eu gosto dessa parte também. É que eu gosto mais da primeira do que a da final, mas a última também é muito boa. A parte final, ela apresenta os poderes dos vampiros, a política dos vampiros e os caçadores de vampiros. Que é representado por essa moça aqui. Aliás, que apareceu aqui. Essa é uma caçadora de vampiro. E barra detetive particular. E aí tem o dilema também de entrar numa espécie de dúvida ou hesitação do Cole em relação a ele se tornar ou não um vampiro. Porque ele descobre o que quer ser um vampiro a longo prazo. E não é tão romântico quanto parece. A própria Nazuna, que não sei quantos anos tem, mas é muito, muito velha, tá entediada pra cacete. A Nazuna tá muito entediada. Muito, muito entediada. Ela é uma vampira que, por acaso, vê no Cole uma amizade e uma espécie de fuga do seu próprio desgosto. Porque a vida dela é um saco. Ser imortal é um saco. Não tem que se esforçar. As coisas são estranhas. Ela vive ali fazendo massagem, umas profissões estranhas, num apartamento estranho, viciada em jogo. Ela gosta de terminar jogo, mas ela não tem nenhum vínculo assim, sabe? Quando você joga o jogo por jogar. É que eu sou assim de vez em quando. Não, mais ou menos. Hoje em dia não é tanto, mas antigamente era um pouco mais. Você joga o jogo só pra matar o tempo, porque o jogo é uma fuga também. Então a Nazuna também tá na mesma que o Cole. Eles são iguais. O Cole foge da luz e a Nazuna tá presa na escuridão. Entendeu? E ele quer se tornar a escuridão. Aí tem as outras vampiras, são bem interessantes também, são bem desenvolvidas. Tem os amigos do Cole, de escola, que eu adoro eles. Principalmente a primeira amiga que parece que é uma menina que tem insônia e sai pra escola muito antes do horário. E vai dar rolê na noite também. Pra chegar na escola no horário adiantado lá e ficar panguando. Porque ela gosta de panguaca, ela tem insônia. E essa menina é muito interessante. É a mais humana, mais peitudinha do Aninho. Por exemplo, eu sou meio iti de vez em quando. Mas essa amiga dele é bem legal. Daqui a pouco eu acho uma imagem dela pra passar. Deve estar por aqui essa aqui. Essa é a amiga dele. Ela é excêntrica. Muito excêntrica. Assim como todos os personagens nessa obra são excêntricos. A Caçadora de Vampiros é excêntrica. A amiga dele é excêntrica. O menos excêntrico talvez seja o melhor amigo dele. Que eu não lembro quem é direito. Mas ele é mais tranquilinho assim. Essa vampira é bem divertida também. Ela é uma vampira apaixonada por um humano. Em crise. Porque é o primeiro humano que ela faz amizade. Depois dessa vampira. E aí tem o maior arco também dela. Um arco bem legal. O arco dela é bem legal. O arco do Kou Chan evoluindo e amadurecendo é bem legal. O arco da Nazuna. Embora seja um arco mais de descoberta dos sentimentos. E de sinceridade consigo mesma. Daí tem o desfecho do último episódio que é ótimo. Esse anime é muito redondo. E a ending, a abertura. A pegada de trilha sonora. A animação em si. As cores. O como usam as cores. O como usam o Charakter Design. Que é um Charakter Design extremamente sexy. A Nazuna é muito atraente. Ela é muito atraente. Ela lembra vampiro mesmo. Ela é bem atraente. Todos os vampiros são atraentes. Mas ela em específico é a mais atraente. Ela tem uma personalidade muito grande. Na vestimenta. No comportamento. Na gentileza. E ela é muito legal. E tem os poderes. Ela voa. Ela não tem... Não sei a fraqueza dela com o sol. De vez em quando aparece ela no sol. Mas ela não queima. Então é um pouco ambígua essa parte do sol. Nessa anime. Mas tirando isso. Aí tem outros. Nossa cosplay foda. Aí tem outras coisas também que acontecem no anime. Que vão desenvolvendo. Mas de todo modo. O anime é gradual. É episódico. Ele é pouco ambicioso. Ele vai bem na maciota. Bem tranquilo. Vai abrindo o cenário. Abrindo o cenário dos vampiros. Abrindo o cenário dos humanos. Vai consolidando a relação dos dois. Dos protagonistas. Vai consolidando a amizade do Cole. Com os outros vampiros. Ou mesmo com os próprios amigos. Vai consolidando a determinação dele no decorrer do anime. E tudo isso de uma maneira muito, 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 muito tranquila. Muito bem feita. Tem um episódio que vira de ponta cabeça. Que é o episódio do caçador de vampiros caçando um vampiro de mais de 10 anos lá. Que estava sem se alimentar por um bom tempo. Esse episódio de viragem. Onde o negócio de fato ganha mais intensidade. Você pensar agora ficou sério e tal. Entre aspas fica mais sério mesmo. Só que ele volta para um ritmo mais lento e mais gradual. Ele não volta para um ritmo sem nem da vida. Não vira um sem nem 100%. E as lutas entre vampiros são incríveis. É vampiro mesmo assim. Não é brincadeira. É vampiro de verdade. O negócio é muito ignorante. Claro que é um vampiro animado. No sentido de... Para adolescente. Não vampiro dark... Dark fantasy. Um vampiro gore. Ou uma coisa mais... Sei lá. Bem que o japonês vive fazendo anime de vampiro. Mas aqui pega mais na raiz do clássico mesmo. Nos vampiros mais tradicionais. Só que com uma introdução dos vampiros mais tradicionais. Muito mais slice of life mesmo. É um slice of life de vampiro. De relação romântica e afetiva. E afetuosa do Kou-chan com a Nazuna. Muito. Mas muito interessante. Muito bem feito. Eu adoro esse anime. Eu adorava a Indian. Ele é fenomenal. Aquela Indian é muito boa. E em geral não tem nenhuma crítica. A abertura também tem uma quebrada de direção na abertura. Que você fica meio confuso. Será que o anime começou ou não começou? A música também tem um modo que ela encaixa lá. É muito bom. E velho. Só tem elogios para esse anime. Eu adorei. Assim. É um anime muito redondo. Todos os personagens são muito interessantes. Principalmente os protagonistas. No sentido de desenvolvimento de plot. E a caçadora de vampiros que vem ali para matar a pau também. E ela é muito bem introduzida na obra. E aí o anime fica em aberto. Porque ele acaba. É um mangá. O mangá tem continuação ainda. Ele adaptou uma parte do mangá. E o anime chega num ponto de um arco ali. Ele dá um desfecho. O desfecho é muito bom. E fica nessa. Agora. O que acontece com a família do Kouchan. Com a família. Adultos são muito mal representados. Ou pouco representados nesse anime. É um anime vibe adolescente. Ele ignora mãe. Ignora pai. Ignora escola. Ignora polícia. Ignora adultos em geral. Só fica nos personagens que estão protagonizando na tela. O que é positivo. Na verdade. Porque ele faz muito bem o que ele faz. Só que é negativo no sentido de que ele não vai para uma amplitude maior. Mas eu não ligo tanto assim para uma amplitude maior. É que poderia ter uma amplitude maior. Mas não tem. Então é uma amplitude bem pontual mesmo. É uma coisa bem arco de personagem. Bem construído. Bem consolidado. Com todos os elementos táticos e técnicos bem feitos. Bato palco para a animação e para as perspectivas de ambientação. Porque é um anime muito atmosférico. A ambientação é muito boa. Adoro. Essa foto é linda. Adoro. É singelo. Ele é muito tranquilo. Adoro essa falta de ganância. Nesse lidar com vampiros. Lidar com personagens do mundo decadente. Do mundo sombrio em si. Adoro Kouchan. Kouchan é foda. O que ele faz o anime inteiro é muito incrível. Ele peita vampiro. Ele peita a caçadora de vampiro. Ele peita todo mundo. Kouchan é o cara. É o cara. Puta personagem foda também. E a Nazuna é portabela também. A Nazuna é mais opaca. Comparado com ele. Mas a Nazuna é muito engraçada. Ela é muito engraçada. É muito, muito engraçada. Eu rio muito com ela. E velho. É isso. Eu fiz esse review aqui. Tem outros personagens que vocês podem ver. A Akira. Que é a amiga dele. A Anko. Que é a caçadora. Que eu não falei. Não. A minha série. Que é a vampira. Que faz um... Que vira um namorado e tal. E transforma esse namorado humano em vampiro. Tem a... A caçadora. Rinaniko. Que é a principal das vampiras caçadoras. Que é importante. Essa Kiyosumi. É uma... Trabalhadora normal. Que ganha massagem. Que é um arco de episódio. Muito interessante também. É uma humana normal. Só ganha uma massagem da Nazuna. E uma massagem do Kou. Que é uma coisa sexualizada. É uma coisa mais... Entendeu? Tem um viés sensual no anime. Que é bem feito. E é um anime bem interessante. Sensual mesmo. Não tem nada de apelativo. Não tem ete no anime. Mas é muito sensual. E é muito agradável. Assim. É um anime muito agradável. Então é isso pessoas. Vou cortar aqui a gravação. Na tela pra vocês. Grato pela presença de vocês aí. Nesse review de 16 minutos do anime. Recomendo demais. É um anime... Incrível. Incrível. Assim. Em todos os sentidos. Ele promete e entrega tudo o que ele promete. Então é um anime muito fiel. Muito respeitoso com a sua introdução. Com a sua premissa. Com os seus arcos. É um anime muito bem feito em geral. E é um destaque com certeza da temporada de verão de 2022. E anime de Vampires. Life of Life bem encaixado. Uma paleta de... Digamos. Monogatari da vida. Algumas coisas shaft da vida. Que não é do mesmo estúdio. Mas eu lembrei bastante de shaft. Principalmente no começo do anime. Mas ele dá uma perdida nisso. Ele fica menos intenso na atmosfera de panoramas e de coloração. E fica mais focado nos arcos de personagem. O que é uma pena. Porque eu adoro a introdução do anime. Mas é isso. Eu apaixonei pelo primeiro episódio já. Mas as pessoas então até um próximo review de outro anime. Dessa mesma temporada de verão. De outros animes que eu também gostei. Até chegar nos mais fodásticos. Tipo Made in Abyss. E lentamente eu vou chegando lá. Mas é isso galera. Obrigado e até a próxima. Falamos aí.